Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! É, Laulinha, eu acho que hoje a gente vai se divertir muito, porque eu sei que a mamãe vai preparar uma papinha muito especial pra gente, Laulinha! Mas, amantinha, a gente se diverte muito todo dia, mesmo quando a mamãe nem faz papinha especial! Ah, isso só se for você, né? Porque eu me divirto mesmo, é comendo! Mas, gente, pega aí! Eu tô vendo aqui que já tem um monte de criança bonita aqui vendo a gente! Oi, criança! Vocês vieram ver qual é a nossa bagunça de hoje, né? Ai, a mamãe vai fazer papá! Ai, como eu adoro a hora do papá! A gente tirou uma chonequinha de tarde e agora tá na hora da santa! Ai, mamãe! Chega pra cá pra fazer a chupapá! Ô, minhas meninas acordaram? Tira a chupeta, amandinha! Mamãe, nós acordamos e estamos com muita fome, não é, Laulinha? Eu tô com um pouquinho só... Laulinha, você tá com muita fome! Ai, amandinha, esqueci que eu tava com muita fome! Ah, amandinha, você que é a minha zoiudinha, hein? Não, mamãe, deixa eu jogar uma, não! Eu sou chão, maquiagem com dois estômagos! Não, amandinha, você não tem dois estômagos! Ai, essa minha Amanda é terrível, hein? Não, mamãe, não sou terrível, não! Eu só tenho fome! Tá bom! Vamos trocar essa roupinha que é de dormir pra você poder comer só papinha, amandinha! Colocar o vestidinho... Ixi, mamãe, me ruma rápido pra poder eu comer rápido! Calma, amandinha, você vai papar! Não seja tão esfomeada! Mas eu não sou fomeada, mamãe, eu só tenho dois estômagos! Não, amandinha, a mamãe já falou que você não tem dois estômagos! Ai, a mamãe nem quer ditar as coisas que eu falho! Vira atrás, amandinha, fica com o cabelo! Pronto, deixa a mamãe pentear agora! É, mamãe, pentei meu cabelo que é de plástico, mas a gente tem que pentear, né, mamãe? Isso, amandinha, qualquer cabelo tem que pentear! Até o cabelo de plástico! Isso, verdade! Pontinho, agora bota um laxinho, mamãe! Vou colocar assim, amandinha, deixa eu ver... Ah, esse verdinho vai combinar muito bem com o vestidinho da amandinha! Deixa eu colocar em você, minha Amanda! Tá bom, mamãe? E falta papato, né? Falta, vamos lá colocar seu sapato! Hum, deixa eu ver que sapatinho... Esse branquinho é bem fofo! Hum, sandalinhas não! Ah, já sei, esse verdinho aqui que vai combinar com o vestidinho dela, Aqui é verdinho e o lacinho também! Pronto, amandinha! Você vai colocar esse sapatinho aqui! Ai, mamãe, vai ficar legal, né? Minha roupa é cheia de melanchinha, né, mamãe? É sim, olha só! Esse vestidinho combina muito com a amandinha, Porque ele é cheio de melancia! Prontinho, amandinha, você tá pronta! Agora vem da Laurinha! Vem, minha princesa Laurinha! Tá bom, mamãe! Eu quero papato, mas no mútuo não quero não, tá, mamãe? Por que, minha Laurinha? Eu não tenho tanta fome a xingar, amandinha! Tá bom! Deixa a mamãe secar esse cabelinho! Ai, mamãe, faz um calorzinho, né? Faz sim, Laurinha, faz um calorzinho! Mamãe! Oi, Laurinha! Deixa eu te dar um beijinho! Um beijinho? Tá bom! Vem cá, então, dá um beijinho à mamãe! Obrigado, tá, Laurinha? Você gostou do beijinho, mamãe? Eu gostei, Laurinha! Seus beijinhos são sempre muito gostosos! Ah, picada, mamãe! Deixa a mamãe pentear esse cabelinho! Sua franjinha, muito fofinha! Deixa eu pentear atrás, Laurinha, Porque amassou tudo, porque você tava dormindo! Ai, eu achei, mamãe! Ai, meus cachos ficam todos amachados, né? Isso! Ai, a mamãe faz assim, ó! Pra soltar os cachinhos da Laurinha! Porque a Laurinha é cheia de cachinhos fofos! É isso mesmo, mamãe! Meus cachinhos são todos fofos, né? São! Olha aqui, Laurinha! Tem até aqui um pedacinho de alguma coisa! Parece um algodãozinho de roupa de cama! Ah, tem sim, mamãe! Que garroco! Quando eu tava mimindo, né? E isso, agarrou quando você tava mimindo! Olha só que fofinha que a Laurinha ficou! Agora faltam os lacinhos, mamãe! Sim, faltam os lacinhos, Laurinha! Deixa a mamãe ver! Ah, esse lacinho fofo aqui, ó! Ele é novo! Eu vou colocar na Laurinha! E eu vou colocar nela também um vestidinho! Vem cá, Laurinha! Vamos tirar essa roupinha de dormir! Porque isso aqui é pijama, né, mamãe? É, pijama! Toma, Laurinha! Ah, mamãe! A minha roupa também tem um monte de melanchinha, né? Isso! E agora eu fiquei gêmea da motinha, mamãe! É, mais ou menos, Laurinha! Mais ou menos gêmeas! Vamos colocar o lacinho super fofo! O lacinho da Laurinha é rosa! Tem um coraçãozinho verde aqui super fofinho, Laurinha! Ah, mamãe! Eu achei que você já me faz fofa, né? Isso! Eu sempre faço você ficar muito fofa! Mas você já é fofa mesmo! Ah, então tá bom, mamãe! Pronto, Laurinha! Hum, sapatinho pra Laurinha! Acho que o branquinho não! O lilás também não! Eu acho que vou colocar esse verdinho! Porque vai combinar com a roupinha da Laurinha! Que tem algumas coisas verdinhas da melancia! Vamos, Laurinha! Colocar o sapatinho! Tá bom, mamãe! Eu vou ficar super fashion, né? Vai sim, minha Laurinha! Vai ficar super fashion! Deixa a mamãe colocar aqui o sapatinho! Tá apertado, Laurinha? Tá não, mamãe! Tá bochinho! Ah, então tá linda! Senta aqui, Amandinha! Tá bom, mamãe! É pra pegar o papá, né? Isso! E você também, Laurinha! As duas bonitinhas esperando a mamãe, hein? Deixa eu ajeitar o seu vestidinho aqui, Laurinha! Tá bom, mamãe! Pratinho pra você, Amandinha! E um pratinho pra você, Laurinha! Pra fazer essa papinha, que é a papinha original da minha Baby Alive, eu vou usar esse saquinho aqui. E essa papinha é de pera, super gostosa! As meninas vão adorar! Vou colocar aqui no pratinho da Amandinha. Toda a papinha, o pozinho, pronto! E agora no pratinho da Laurinha. Hum, já tem um cheirinho ótimo, meninas! É só acrescentar um pouquinho de água. Um pouquinho de água aqui também, no da Laurinha. Pronto! Mexer um pouquinho. Pra misturar toda a aguinha no pó de papinha. Vou segurar aqui, ó, pra ficar mais fácil de eu mexer. Vamos misturando tudinho. Olha só como ficou super fofinha essa papinha. Bem verdinha. Parece um pouquinho com a papinha de ervilha, né? Mas essa aqui é de pera. E as meninas vão adorar, eu tenho certeza. Só mexer bem pra misturar tudo. Prontinho, a da Amandinha já está pronta. A da Laurinha também vai ficar super gostosa. Só mexer. Bastante. Pra ficar bem homogênea e super gostosa. As meninas hoje vão comer muito bem. Porque essa papinha aqui é muito gostosinha. Eu não sei qual a papinha que elas vão preferir. Será que elas vão preferir a papinha que a mamãe faz em casa? Papinha caseira? Ou a papinha original da Baby Alive? O que vocês acham, crianças? Deixem pra gente aqui nos comentários o que vocês acham que elas vão preferir. Mexendo bastante. Pronto. Agora já está super deliciosa. Toma, Laurinha. Um suquinho pra Laurinha. Toma aqui. Laurinha, suquinho de morango. E um sucão pra Amandinha. Porque ela bebe muito. Ela é muito zolhuda. Mas que é isso? Que calúnia? Ah, mas as crianças em casa sabem que nem é calúnia, né? Eles sabem que a Amandinha come muito. Vamos lá, Amandinha. É bocão. Hum! Ai, que delícia! Hum, mamãe. Eu gostei dessa papinha, mamãe. Eu sei, Amandinha. Você gosta de tudo. Hum! Hum! Mas qual a papinha mais gostosa, Amandinha? Essa aqui ou da mamãe? Ah, mamãe. Pra decidir, eu preciso experimentar mais um pouco. Hum! Não sei porquê, mas eu já imaginava isso, né, crianças? Ela vai querer experimentar até acabar a papinha pra poder decidir. Claro, mamãe. Hum! Hum! Que gostoso! Me dá chuco, mamãe. Claro, Amandinha. Toma aqui seu suco. Hum! O de moranguinho, né, mamãe? É, de moranguinho. Hum! Hum! Muito bom! Mais papá, mamãe. Vou te dar, Amandinha. Mais papá. Abre o bocão. Hum! Ô, mamãe. O que foi, Amandinha? Eu acho assim que eu já decidi. Ah, já decidi. Então qual a melhor, Amandinha? A melhor é comer todas. Ah, minha Amandinha. Sempre você, né? Mais um pouquinho. Hum! Hum! Que delícia! Epa! A comida que eu mais prefiro na vida é papinha. Ah, eu imagino, né, Amandinha? E qual será a comida que as crianças mais gostam de casa, hein, Amandinha? Não sei! Mas qual a comida que você mais gosta? Quem acha? Que é essa aqui pra gente saber. Amandinha, eu acho que é batata frita. Será? Hum, mamãe. Hum! Hum, pode ser, mamãe. É uma boa pista, mamãe. Hum, agora é a Laurinha, Amandinha. Sua vez, Laurinha. Tá bom, mamãe. Eu vou comer tudo, mamãe. Isso, come tudo. Hum, delícia, mamãe. Hum, hum, que papadinho bom, minha mamãe. É, tá muito gostoso, né? Hum, eu adoro papinha de futa. Isso. E de perinha é muito gostoso e muito saudável. Hum, hum, quer um pouquinho de suco, Laurinha? Eu quero, mamãe. Hum, hum, que gostoso, mamãe. Então, Laurinha, qual foi a papinha que você achou mais gostosa? Essa aqui, que é a papinha original, ou a papinha que a mamãe faz? Ah, mamãe, eu acho que a papinha mais gostosa é a que você faz, mamãe. Ah, obrigado, Laurinha. Hum, hum, muito bom, mamãe. Hum, hum, que delícia. Hum, muito gostoso. Eu adoro essa papinha, mamãe. E um beijo. Ah, até o próximo vídeo. É, hoje tem milk steak de bobeu, hein? E eu não tô vendo, Amandinha, por aqui. Não apareceu aqui. Também não apareceu aqui. É, eu acho que tem algo muito estranho aí, hein? E você? Já deu o nosso like pra você ver o nosso vídeo de hoje? Dá o nosso like que já vai começar o nosso vídeo de hoje. Amandinha! O que será que aconteceu com você, hein? Ai, ai, ai. Ai, que pejada, xiquificador. Ah, Amandinha, você apareceu. É caro. Você acha, por acaso, que ia ter papá e eu não vinha em ser meu buço? É, bem que eu estranhei mesmo, né? Mas aonde você tava? Eu tava ajudando mamãe com as coisas. Eu trouxe aqui o xiquificador. Vou botar ele aqui no chão que ele tá pejado. Vai, xiquificador. Ai, não quer sair do meu baixinho. Xai, xai. Põe. Pode deixar, meninas, que daqui pra frente é comigo. Pra essa brincadeira de hoje, eu vou usar esse protetor solar aqui, que já está com a validade vencida. Não pode usar o protetor solar bom, porque estraga o produto, tá? Eu vou usar espuma pra barbear. Essa espuma também não está boa, ela já está vencida. Corante alimentício na cor azul, porque é de blueberry. Vou colocar o milkshake das minhas babies nesse potinho aqui. Dois canudinhos bem bonitinhos pra elas poderem beber. E eu vou usar esse meu liquidificadorzinho aqui pra poder fazer o milkshake. Então vamos lá. Tirar a tampinha. Vou colocar primeiro o meu protetor solar. A quantidade vai depender de quanto você quer fazer de milkshake pras suas babies. Eu vou colocar bastante aqui, porque as minhas duas babies comem muito. Então eu vou colocar bastante. Já coloquei tudinho aqui, mas pra ele ficar com consistência um pouco mais molinha, eu vou colocar um pouquinho de água. E agora é só a gente colocar o corante. Eu vou colocar primeiro duas gotinhas de corante. Depois eu vou misturar pra ver se já está bom. Uma... Duas gotinhas. Vamos fechar aqui. Mexendo bastante. E prontinho. Com tudo bem já misturadinho, vamos colocar nos copinhos. Vamos colocar então o meu que chegue aqui no copinho. Um pouco pra mel. Eu não vou encher tudo, porque eu ainda vou colocar aqui em cima a espuma de barbear, que vai ser o chantilly. Então vamos colocar pra ficar mais bonito ainda. E olha que legal que ficou. Agora eu vou colocar mais uma gotinha aqui pra fazer a caldinha de cima. Então vamos lá. Mais uma gotinha. Pronto! E agora ficou bem lindo mesmo. Só falta colocar o canadinho. E já está pronto o milkshake da melzinha. Agora vamos frudar a mandinha. Vamos colocar uma gotinha do nosso corante. E vamos passar pelo copinho todo assim. Pra poder ficar todo coloridinho. Parecendo que tem calda de blueberry. Vamos colocar o milkshake aqui. Bem gostoso. E agora vamos aplicar o chantilly. Uau! Que delícia que vai ficar. Só uma gotinha. Pra fazer a nossa calda de blueberry. Pronto! Olha como ficou fofo. Agora vamos só precisar colocar o canudinho, que é o toque final. Prontinho! Vamos lá, melzinha. Bebe o seu primeiro. Hum! 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 Mamãe, que gostoso, gente. Milk shake. E eu aqui só não pego isso, hein. Ah, mamãe, ele só de sensata, né. Hum! Ah, muito bom. Deixa eu dar um pouquinho pra mandinha agora, mel. Toma, mandinha. Hum! Hum! Ah, mãe. Mamãe, mamãe. Que foi, amandinha? Posso tirar o canudo e enfiar a cara no milk shake? Então tá, né. Vai lá. Toma, mandinha. Isso que é vida. Hum! Ah, eu também quero fazer isso, mamãe. Você deixa de cheijoião, hein, dona Mel. Tudo que eu faço, você quer imitar. Ah, mandinha, deixa de sensata. Ó, você quer comer igual a mim? Quer? Quero. Então, primeiro, você tem que fazer uma coisa. O que, amandinha? Ela vem de marmota. Tá, primeiro, você tem que ir lá no carto, deitar um cadinho na cama e contar de 1 até 10. Aí depois você volta. Ah, não tô entendendo isso. Mas é que é assim, eu vou lá então, né. Vou lá no carto e contar de 1 até 10 e eu volto. Só quero ver se isso não é nenhuma marmota da mandinha. O que eu quero ver? 1, 3, 4, 6, 49, 21, 37, nossa, como demora a chegar a 10, 29, oh, tem algo estranho. Ai, que vidão. Dorme que cheque só pra mim. É o quê? Você aí acha que a Melzinha vai voltar pra pegar o dela? É claro que não vai, porque a Melzinha não sabe contar de 1 até 10. Eu me dei bem nessa. Ei, você aí? É você mesmo que tá com o cabelo tudo pra cima, igual o da Lilo. Você também não gosta de pintar cabelo não, né? Mas você não é minha criança, que eu nunca te vi aqui no canal. Não esquece de escrever pra ver tudo de legal que a gente faz. É confusão, é babado, é guitaria. E dá o nosso like, hein? Que a gente adora like. Beijo. Até o próximo vídeo. Que fome. Eu vou ver o que tem aqui dentro. Nossa, mas a geladeira tá tão vazia. Já tem um pouquinho de papinha, ovo, leite. Ai, meu Deus, você não tem nenhum bolo de chocolate. Nem assim uns 10 quilos de chocolate. Nem tem assim uma bomba de chocolate. Porque eu adoro chocolate. E você aí, que acha? Você gosta assim de um chocolate bem gostoso? Eu adoro. Já dá o nosso like, senão você não vai ver o que eu vou papar hoje, hein? Tô empelando aqui, Rai. O que será que a mamãe vai me dar pra ser buço? Tomara que seria uma coisa bem gostosa. Porque minha barriga está com uma fome. Quer dizer, o que tá com fome mesmo choveu os dois de estômago, né? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, deu like, deu like, deu like. Agora sim. Vamos lá pro meu papá. Ô, amandinha, o que que você tá fazendo aí na geladeira? Ué, o que que uma pessoa faz na geladeira? Não sei. Pocula comida pra encher o buço. É isso até que cheira. Então por que você tá perguntando? Eu tô perguntando que a mamãe vai fazer o papapá, gente. Ah, ela vai fazer? Ah, ninguém me fala nada nessa casa. Todo mundo esconde o papá de mim. Ô, amandinha, o que que vai ter hoje pro papá? Eu não sei, né? Todo mundo tá fazendo mistério. Mistério? Meu Deus. E você aí, criança? Você sabe qual é esse mistério? O que que a gente vai papar hoje? Ah, eu sei o que que é assim. Então por que que você não falhou logo, sua bestada? Na brincadeira de hoje, eu vou usar essa massinha aqui na cor vermelha. Essa massinha aqui é a Play-Doh. Se você não tiver a Play-Doh, você pode usar qualquer outra que você tiver em casa. Eu vou usar esse molde aqui que veio com a amandinha. Ele é o molde que tem várias frutinhas e tem morango, que é o que eu vou fazer hoje. Vou precisar de três copinhos pra colocar o morango e o chantilly das minhas babies. Eu vou usar essa faquinha aqui de brincadeirinha, que é de plástico, pra poder tirar a massinha do pote. Vou precisar de três colheres pequenininhas pra minhas babies poderem comer. E pra fazer o chantilly, eu vou usar essa espuma aqui de barbear. E pra fazer o chantilly, eu vou usar essa espuma aqui de barbear. Eu já fiz aqui vários moranguinhos pequenininhos. Agora eu vou colocar no copinho. Nossa, como de bola pra fazer esse molhão com o chantilly, hein? Calma, amandinha, você já vai comer. Eu não quero comer, Léo, e eu quero elotar meus dois estômagos. Agora eu vou pegar a espuma de barbear, vou mexer um pouquinho e vou colocar aqui o nosso chantilly. E agora pra enfeitar, eu vou colocar dois moranguinhos em cima de cada um. Está aqui, menina, já tá pronto o moranguinhos com o chantilly. Hum, e tá com o selinho bom. É mesmo. Você deixa de cheijunhão, hein, Dona Jujuba. E você também, da linha, quem vai comer primeiro sou eu. Não pode brigar, meninas. Hoje a mamãe vai dar primeiro pra Jujuba. Ah lá, tá vendo? Tão puxa saco da Jujuba. Ai, mamãe, que bom, dá pra mentir. A mamãe vai te dar, Jujubinha. Vamos comer tudinho, hein? Hum, que gostoso, mamãe. Ai, esse chantilly tava de lamber os bênçãos. Pior eu, né, Jujuba. Não posso nem lamber os bênçãos, porque eu não comi nada. Calma, mandinha. Agora vai ser a sua vez. Até que enfim, né, mamãe. Aposto que você já deu pra mim, porque você não queria que isso vesse, né? Ô, amandinha. Hum, ai, que gostoso. Hum, isso que é papá bom. Hum, vamos lá, amandinha. Hum, ai, amandinha, que gostoso. Vamos lá, minha princesa Laurinha. Agora é a sua vez, hein? Hum, hum, vamos, mamãe. Tava tão gostoso, né, Laurinha? Tava assim, mas tem algo estranho aqui. Ah, o que que tá estranho? Você achou o gosto estranho? Não, parece que tá faltando alguém. É mesmo, tá faltando a amandinha. Hum, elas deram mole. Peguei tudo pra mim mesmo, hein? Ué, você aí não é minha criança, porque eu nunca te vi aqui no canal. Não esquece de se inscrever pra ver tudo legal que a gente faz. Confusão, babado, guitarra. E dá o nosso like, hein? Se você não der like, eu jogo o Santilinho e você... Ah, mas você tá merecendo o Santilinho na cara assim mesmo. Então não vai.